Queridos irmãos e irmãs, bom dia! Nas catequésias sobre a família, completamos hoje a reflexão sobre as crianças, que são o fruto mais bonito da benção que o Criador deu ao homem e à mulher. Nós já falamos do grande dom que são as crianças. Hoje devemos, infelizmente, falar das histórias de paixão que muitas delas vivem. Muitas crianças, desde o início, são rejeitadas, abandonadas, roubadas da sua infância e do seu futuro. Alguém ousa dizer, quase para justificar-se, que foi um erro, fazê-las vir ao mundo. Isso é vergonhoso. Não vamos descarregar sobre as crianças as nossas culpas, por favor. As crianças jamais são um erro. A fome deles não é um erro. Como não é a sua pobreza, a sua fragilidade, o seu abandono. Muitas crianças abandonadas pelas ruas. E não é também a ignorância deles. Ou a incapacidade deles. Muitas crianças que não sabem o que é uma escola. E não é também tudo isso. Mas, ao contrário, isso são motivos para amá-los ainda mais, com maior generosidade. O que fazemos das solenes declarações, dos direitos do homem, da criança? Se depois punimos as crianças pelos erros dos adultos? Aqueles que têm a tarefa de governar, de educar. Mas, diria, todos os adultos, somos responsáveis pelas crianças e fazer tudo o que é possível para mudar essa situação. Me refiro à paixão das crianças. Toda criança marginalizada, abandonada, que vive pela rua, mendigando, e com todos os gêneros de expedientes, sem escola, sem cuidados médicos, é um grito que sobe a Deus e que acusa o sistema que nós, adultos, construímos. Infelizmente, essas crianças são predas de delinquentes que as exploram para indignos tráficos e comércios, treinando-as para a guerra, para a violência. Mas também nos países chamados ricos, muitas crianças vivem dramas que a marcam de modo pesado por causa da crise da família, dos vazios educativos e de condições de vida muitas vezes desumanas. em todo caso, são infâncias violadas no corpo e na alma. Mas nenhum dessas, nenhuma dessas crianças foi esquecida pelo Pai que está nos céus. Nenhuma de suas lágrimas é perdida, como também não é perdida a nossa responsabilidade, a responsabilidade social das pessoas de cada um de nós e dos países. Uma vez Jesus chamou a atenção dos seus discípulos porque distanciavam as crianças que os genitores lhe traziam para que o abençoasse. É comovente a narração evangélica. Então lhe torceram crianças para que impusesse sobre eles as mãos e rezasse. Mas os discípulos chamaram a atenção. Jesus, porém, disse, deixem-as, não impeçam que as crianças venham até mim. A quem é como elas de fato pertence ao reino dos céus. E depois de ter colocado as mãos sobre elas, foi embora. que bonita essa confiança dos pais e a resposta de Jesus. Como gostaria que essa página se tornasse a história normal de todas as crianças. É verdade que, graças a Deus, as crianças com grandes dificuldades encontram frequentemente pais extraordinários, prontos a todo tipo de sacrifício. e a todo tipo de generosidade. Mas esses pais não deveriam ser deixados sozinhos. Devemos acompanhá-los na sua fadiga, mas também oferecer a eles momentos de alegria compartilhada e de alegria para que não vivam somente pela rotina terapêutica. Quando se trata de crianças, em todo caso, não se deveria ouvir aquelas fórmulas da defesa legal e escritório. Nós não somos uma entidade de beneficência ou no privado cada um é livre de fazer o que quer ou ainda sinto muito, não podemos fazer nada. essas palavras não servem quando se trata de crianças. Frequentemente sobre as crianças recaem os efeitos de vidas difíceis, de trabalho precário, mal pagado, de horários insustentáveis, de transportes ineficientes. Mas as crianças pagam também o preço de uniões não maduras e de separações irresponsáveis. São as primeiras vítimas. vítimas. Sofrem os ênsitos da cultura dos direitos subjetivos exasperados e se tornam depois os filhos mais precoces. Frequentemente absorvam violências que não são capazes depois de administrar e sob os olhos dos grandes são obrigadas a viver na degradação. também nesta nossa época como no passado a igreja coloca sua maternidade a serviço das crianças e de suas famílias. Os pais e os filhos deste nosso mundo traz a bênção de Deus, a ternura materna a chamada detenção firme e a condenação decidida. Irmãos e irmãs pensem bem com as crianças e não se brinca. Pensem o que seria uma sociedade que decidisse uma vez por todas estabelecer este princípio. é verdade que não somos perfeitos e que fazemos muitos erros mas quando se trata de crianças que vêm ao mundo nenhum sacrifício dos adultos será visto como tropo custoso ou muito grande para evitar que uma criança pense de ser um erro de não valer nada de ser abandonado as feridas da vida e a prepotência dos homens. Que bonito seria uma sociedade assim. Eu digo que a esta sociedade muito seria perdoado dos seus inumeráveis erros muito verdadeiramente. O Senhor julga a nossa vida escutando aquilo que referem os anjos das crianças anjos que vêm sempre a face do Pai que está nos céus. Perguntemos-nos sempre o que eles contam a Deus sobre nós esses anjos das crianças. Palavras conclusivas da audiência nessa quanta fé na catequese